o gravador de tela com pc fraco é uma constante busca do pessoal e todo mundo procurando sempre um gravador de tela que não ocupe muito memória do processador do pc então vou apresentar para vocês aqui que gostam muito de jogo de game e querem gravar seus games com um áudio um microfone é o melhor que eu tô usando aqui gravador de tela é o band que eu vou mostrar aqui que eu tô gravando agora aqui com ele aqui é processo do pc aqui 3.5 53 giga e meio é o pc junto com ele processador tá usando bem pouquinho só 22% então quer dizer que ele não consome muito ele tá gravando agora então vou mostrar para vocês como é que vocês fazem aqui vou botar aqui é só colocar a band cam aí entra no site do band cam aqui aí escolhe o sistema operacional que eu usar ele o download gratuito do band cam para windows é só baixar ele instalar ele e eu vou mostrar para vocês aqui ele funcionando agora no meu blue stacks aqui eu vou abrir o free fire e vou mostrar para vocês aqui então abri o free fire abri o junto o emulador blue stacks vamos ver como é que tá o nosso processamento aqui memória tá em 4 giga pc emulador gravador de tela e 33% do processador vamos diminuir aqui não vou jogar agora vamos só botar para rodar aqui só para rodar para ver como é que ele vai se portar aqui para vocês verem ele não dá travamento não dá nada ele funciona perfeitamente e é isso aí pessoal aí ó gravando o free fire gravando o free fire com e ele funciona o resultado dele dele é muito bom, eu gravo o cachorro, eu gravo em 1280x720, não precisa ser tão grande a qualidade pra jogo, a qualidade não precisa ser excelente, então pra game já é o suficiente já, pra game já é o suficiente já, já é o suficiente já o bandcamp já pra te gravar os teus vídeos e colocar no teu canal, então é isso ai pessoal, até o próximo vídeo valeu, não se esquece de se inscrever no canal, dá o joinha e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho